E lá se vão três anos da morte de um dos cantores mais amados do país. Um acidente de carro interrompeu a vida e a carreira promissora de Cristiano Araújo aos 29 anos. E o país chorou pela sua perda. Fãs de várias partes do Brasil vêm todos os anos até Goiânia para prestar homenagem ao cantor. Eu venho aqui, eu me sinto bem, me sinto como se realmente eu estivesse ali perto do Cristiano. E assim, quando eu vou embora, nossa, eu sinto que estou deixando ele para trás. Eu choro até chegar em casa. Vem de longe, não vem? É, de Natal, Rio Grande do Norte. O tempo passou, mas os fãs, amigos e familiares guardam na memória as músicas e a alegria de Cristiano Araújo. E a gente não vai esquecendo, não adianta. E a gente está sempre lembrando. E ele é inesquecível. A gente não tem como, né? É amor. E amor nunca acaba. E a Kátia eternizou o amor pelo ídolo na pele. Eu me arrependo, foi a coisa mais perfeita que eu fiz na vida. Ele sempre vai estar comigo, no meu coração e na minha pele. Eu acho que é um amor além da vida, como eu sempre falo. É uma coisa que não se explica, né? Amor não se explica. E eu quis eternizar isso tatuando ele. Ingrid vem do Rio de Janeiro para Goiânia de carro e sempre passa em Tumiara, no posto de combustível. Lugar onde Cristiano Araújo passou pela última vez. É inexplicável, entendeu? É inexplicável. Como eu falei, para muitos pode parecer loucura. Para muitos pode parecer assim... É doida. Não, mas eu tenho essa necessidade. Eu poderia vir em uma hora e meia, duas horas até aqui. Não, eu faço questão de viajar 20 horas para poder. Eu tenho que passar. Eu não venho no Jardim de Cristiano sem passar. O acidente aconteceu na madrugada do dia 24 de junho de 2015, quando o cantor voltava de carro pela BR-53 de um show no sul do estado. Cristiano estava com a namorada, Alana Moraes, o empresário dele, Vitor Leonardo e o motorista Ronaldo Miranda. O carro saiu da pista e capotou várias vezes depois que um pneu estourou. Alana morreu na hora e Cristiano a caminho do hospital. O motorista e o empresário, que estava no banco da frente, sofreram ferimentos leves. Ronaldo Miranda, que dirigiu o carro, foi condenado por duplo homicídio cuposo, que é quando não há intenção de matar. Isso porque o laudo da perícia apontou que o carro estava em alta velocidade. Recentemente, o irmão e também cantor, Felipe Araújo, relembrou momentos, falou sobre a saudade do irmão e comoveu os fãs nas redes sociais. O Leandro é primo e padrinho de um dos filhos do Cristiano Araújo. E todo ano reúne os fãs do Brasil inteiro aqui na casa dele, em Goiânia. Leandro, o que significa isso? Você vê todos os fãs, a maioria deles aqui, aqui na sua casa, em Goiânia. Leandro, o que significa para você ver todo esse pessoal aqui? Significa muito, assim, é muito importante porque eu sei o que, eu vejo, eu passo o ano todo, a vida toda, vendo o que esse pessoal faz, o que eles fazem. Postam o dia todo, eles vivem o Cristiano até hoje. O Cristiano ainda é vivo, a arte do Cristiano, o trabalho, a música é vivo ainda, torna vivo por tudo que eles fazem. E eu vejo eles fazem isso o ano todo, fã clube, postando as coisas, sempre buscando e brigando por tudo. Até brigar eles brigam, se algum outro artista fala alguma coisa assim que meio que ofenda a imagem do Cristiano, eles caem matando em cima. Então, eles sempre tiveram esse carinho com o Cristiano. Então, eu acho que o mínimo que eu posso, poderia fazer, que eu devo fazer, assim, uma obrigação minha para tentar pagar pelo menos um pouco de tudo isso que eles fazem, é isso, é receber eles, é de alguma forma receber na minha casa. Até hoje você nunca tinha conversado com a imprensa, assim, para falar dele? Não, eu nunca quis, nunca, muita gente pediu, eu sempre me ligava, tinha muitos amigos aqui, porque me conhecia, que eu andava com ele, né, todas as entrevistas, os programas que a gente tinha, estava junto, alguns ligaram, até o Rodrigo Faro pediu, falei para ele dar um tempo. Ele nunca quis falar, nunca, nunca falei. E hoje eu me senti tranquilo, confortável, né, para estar falando, e, mas assim, enfim, eu acho que era para ser assim, eu não era para eu estar lá junto com ele, não era para eu estar lá. E hoje é especial, porque depois de três anos... Hoje é especial, é uma semana, assim, é uma semana que traz muitas lembranças, né, já para mim, essa semana que faz aniversário do acidente dele, e essa semana eu consegui, finalmente, depois de três anos, comprar o violão que ele tocava nos shows, o violão que ele tocou durante três, três anos ou mais, três anos e meio, ele usou esse violão, tocou nos shows, esse violão, e graças a Deus eu consegui. Ele está do mesmo jeito, essas cordas, até o encordoamento é o que o Cristiano usou, última vez, no último show, de Tumbiara, o menino guardou, ele tocou uma música nesse violão e deixou guardado, e tirou foto que estava guardando e me falou. Cristiano Araújo mostrou o seu talento para o Brasil, que se apaixonou pelo carisma e simplicidade do jovem sertanejo. O sonho e a carreira duraram pouco tempo, mas as suas músicas e o sorriso alegre do cantor jamais serão esquecidos. Música Música Vai dar as frilhetas